Olha só gente, sabe que dois bandidos roubaram o carro de um motorista de aplicativo que estava parado em uma rua. O caso aconteceu no bairro Lourival Parente, no bairro Lourival Parente, que fica na região sul da capital Teresina. Quem tem um recado pra gente de toda essa história é ela, a repórter xerife Ana Paula Barreira. Decola comigo aí, ó. Balança, vai. Balanço geral! Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. A vítima é motorista por aplicativo. Ele estava aguardando uma chamada de corrida quando foi surpreendido por criminosos armados que estavam em outro carro e anunciaram o assalto. Eu estava numa corrida, né, que eu deixei um casal, aí esse casal entrou na casa. Aí eu avistei uma sombra, cerca de 50 metros, aí eu fui pra frente um pouco mais, né, pra ficar nessa sombra pra esperar uma corrida. Aí eu acho que eu passei uns 3 a 4 minutos lá nessa sombra. Quando eu me deparei, os elementos já estavam na minha frente do carro, anunciando o assalto. O caso aconteceu no bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina. Uma carteira, documentos, celular, uma quantia em dinheiro e cartão de crédito estavam dentro do veículo. Horas após o assalto, os criminosos chegaram a utilizar o cartão da vítima em um bar de Teresina. O motorista veio até a Polinter em busca de informações, mas até o momento não teve notícias. Eles estavam armados? Estavam, estavam armados. Como é que foi? Eles apontaram a arma na sua cabeça? O primeiro, que é de camisa vermelha, ele chegou, anunciou o assalto e botou a arma em mim. Aí ele arrudeou, deu a volta e veio pra onde eu tava, que ele tava do lado contrário. Aí em seguida veio o outro comparsa dele, que já veio me revistando. E ele botando a arma em mim, dizendo que era um assalto, que era pra mim sair do carro. Aí você saiu, tem até nas imagens, você correndo com medo, né? Não, nessa hora aí eu pensei logo em chamar socorro, né, pra ligar logo pra polícia, o mais rápido possível. Aí foi que eu consegui, o pessoal me acudir lá na esquina, que tinha até uma oficina lá, que eu acho, uma oficina de sessão de carro. Eles acudiram e conseguiram chamar a polícia. O motorista espera que o seu carro seja encontrado e ele volte a trabalhar. Tem esperança que o seu carro seja encontrado? Rapaz, esperança tem que ter, né, porque a esperança é a última que morre. Mas como meu carro não tem seguro, não tem rastreador, eu acredito que seja mais difícil, né? Mas eu tenho fé sim que ele vai ser encontrado. Era o seu principal ganha-pão, né? Era, porque eu era, eu utilizava ali, era a minha ferramenta de trabalho pra me trabalhar, dia a dia. E agora eu tô sem trabalhar por conta que levaram o carro, só na esperança agora de encontrar o meu carro pra poder voltar a trabalhar de novo. Ok, olha só, gente, deixa eu só dar um recado. Esse carro aí tinha um número do telefone pra gente falar? Tá pé, tá pé. Uma nota pé aí em relação a esse carro que foi roubado. O proprietário tá pedindo, então, que a gente faça essa divulgação. Você viu que coisa, né? Coitado do cidadão, gente. Ninguém pode mais nem sequer trabalhar em paz, nem sequer trabalhar em praia, se pode mais. Porque a pessoa compra um carro e paga prestações e pra usar como ferramenta de trabalho. O que que acontece? Gente, este carro, este carro roubado, ele é um HB20 branco com a placa dele OVY28867. Tá bom? É OVY28867. Ok?